bom dia pessoal aqui ó quero mostrar pra vocês esse vaso aqui ó um vaso que eu aproveitei era um balain tá é passei cimento em volta a gente tem bem ajeitado e aqui tem uma muda de pimenta daquela malaguetinha né é o que saiu dentro dele tinha um pezinho de mamão ó mamão dentro do vaso pessoal ó já está produzindo mamão olha aqui entendeu aqui linda dentro do vaso pessoal não falar que é mentira o vaso está solto aqui entendeu mas que segredo que é esse é não deixo faltar água e outra coisa que eu percebi eu sempre jogo é não direto isso aqui é a segunda vez ele tava parado aí comecei a jogar borra de café gente ó ó é a segunda vez que eu jogo isso aqui fez o café de manhã eu jogo a borra aqui e ele só ele não começou crescer e não dava flores nem nada né aí depois que eu joguei a borra de café ó começou a florir e dá uma mãozinha ó agora não sei se é porque é é a borra de café o que que é né mas é ó até o pé de pimenta tava feinha como é que tá bonito entendeu às vezes pode ser uma dica né aqui as muda de rosa deserta que é sempre que eu falo né os galho que eu vou é cortando essa daqui galera eu acho que é de alguma dobrada tá porque a gente percebe ó pelas folhas folha de todas aqui ó todas a única diferente é essa creio que é de uma dobrada quase certeza aí ó ali essa semana eu doei quatro para um uma amiga minha aí doei quatro muda dessas aqui feito de galho ela ficou toda contente aí ó que linda então é isso aí pessoal simples 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 tá hoje já erreguei ó joguei uma aguinha de manhã tá úmida tá pouca coisa também e e quem tá me olhando aqui ao lado aqui ó menino esse nego cê é vergonha tanqueira né tanqueira um gosta né você gosta de tá num vídeo tchau obrigado fiquem com deus tchau tchau